Porra bem, então, o bloco não está aberto. Está tudo operado. Sim, senhor. Ok, deixa-me só ver o que é que se passa. Face, não é? Não é? Não é que não é? Olha, o ginásio vai abrir na segunda-feira Oh, meu menino Vai ser treinar Vai ser treinar como gente grande na segunda Vou puxar ferro que nem é um animal, caralho Ferro Club for Life Ferro Club, Ferro Club Caralho Sejam muito bem-vindos ao Back to Ways O vosso novo programa para o Wrestling aqui no Smartdown O meu nome é Fábio GF1, aka Pod E vou ser o vosso anfitrião A esta jornada marada Que é o mundo do pro-wrestling E, meus amigos, depois desta chuva de negativismo Que englobava o Covid-19 E dos shows de wrestling terem parado no Japão Eis que as coisas começam a voltar ao normal Portanto, o governo decretou algumas medidas Que nós vamos explorar mais a detalhe Aqui neste Back to Basics Portanto, este Back to Basics vai ser sobre isso Sobre como as coisas vão voltar ao Japão Ou pelo menos o plano para isso E como as diferentes companhias têm feito os shows E o que elas têm programado para daqui para a frente O foco desta notícia parece que tem ênfase em Tóquio Ou pelo menos na zona de Tóquio Que é onde isto foi mais afetado Pelo menos no que toca a wrestling Isto é normal, não é? Porque no Tóquio não só é o centro e a capital do Japão Mas também é onde mais promotoras existem Portanto, é onde o maior aglomerado de wrestling tinha lugar Indo para a notícia em si No início da semana O governo decretou que a partir de 19 de Junho Ou seja, daqui a cerca de 3 semanas Os eventos desportivos vão poder ter shows à porta fechada Nas devidas arenas Ora, isto não é algo novo Quase tudo o que há promotoras Tirando talvez as da Bushiroad Que é no Japão e a Stardom Portanto, todas as outras empresas Têm feito shows à porta fechada No entanto, o foco deste anúncio do governo É mesmo nas devidas arenas Isto diz que, por exemplo, o Korokonol Vai voltar a estar disponível Desde que as empresas respeitem as devidas medidas de segurança A partir de 10 de Julho As empresas vão poder correr shows com metade da capacidade Em espaços ou em arenas que vão até 5 mil pessoas Ou seja, as arenas maiores como o Nippo Budokan O Sumo Hall, o Osaka Joe Hall Ou, por exemplo, a Edion Arena Estas duas últimas são em Osaka Não só em Tóquio Mas são duas empresas Duas arenas de alta capacidade Portanto, estas empresas estão fora de questão Por agora Isto é uma situação que só vai afetar a New Japan Porque, pá, é lá que eles costumam correr os shows maiores Como as finais dos torneios Ou os shows assim mais importantes As outras empresas raramente correm estas arenas No caso, por exemplo, da DDT e da Big Japan Fazem só cerca de 2 ou 3 shows esporádicos por ano Os mais importantes No Sumo Hall Ou no Budokan E não fazem isto com tanta regularidade Como a New Japan Finalmente, a partir de 1 de Agosto A regra será igual para todas as arenas Ou seja, independentemente da capacidade delas Terão que correr shows com apenas 50% da capacidade Portanto, aí já podes promover grandes cards Sem risco de prejuízo Ou pelo menos, pá, não tanto de prejuízo Como tu terias numa arena pequena Com metade da capacidade E por acaso, esta situação até foi complicada Para a DDT Porque eles tinham o Peter Pan Que é o... É tipo a Wrestlemania deles É o maior show que a DDT tem Eles tinham isso marcado originalmente Para 7 de Junho Na Super Saitama Arena Que é uma arena sensivelmente grande Para eventos de wrestling Eles levam cerca de 20 mil pessoas Obviamente isto depende de outros fatores Como o cenário O espaço para a pirotecnia Ou a brawls pelo público Mas em média, acho que é seguro dizer Que leva pelo menos 20 mil pessoas Não sei se eles iam conseguir encher Essas 20 mil pessoas Até porque a popularidade da DDT Tem estado a crescer ligeiramente Não é muito Mas tem estado a crescer ligeiramente Comparando com os anos anteriores No entanto, este card estava recheado E tinha inclusive um dos main eventos Konosuke Takashita Que é um dos ases da DDT Contra Kenny Omega Que inclusive enviou uma mensagem aos fãs E prometeu que quando esta questão do Covid passar Que definitivamente vai voltar ao Japão E a lutar pela DDT Já que é conhecimento geral Que o Kenny Omega adora lutar no Japão E ainda por cima a DDT foi a primeira empresa japonesa Que realmente apostou nele E viu-lhe algum valor E o Kenny nota-se que é uma pessoa Que certamente tem todo o prazer em retribuir Já que ele agora é a Mega Estrela E já que ele agora será a principal atração Lembrem-se também que o Kenny Omega tem um contrato especial Que permite a eles lutar A ele, perdão, lutar fora da AEW E em outras companhias Portanto, para quem acha que a AEW vai barrar isto Não, não é a primeira vez que isto acontece Especialmente para este card Era importante que o Kenny lá estivesse Outro combate que era para acontecer neste Peter Pan Cruzava as duas promotoras principais de Cyber Agent A DDT e a NOA Neste caso seria um Keno contra o presidente das duas companhias O Sancheiro Takage Isto é uma evolução natural da promo Que o Keno cortou Quando a NOA foi vendida Onde ele disse que a NOA precisava de ser séria E tanto ele como os seus Kongo Que é esse table do Keno Prometeram defender a NOA De todas as palhaçadas da DDT E no último show da DDT Pelo menos o último Quando este Back to Basics foi gravado Atenção Os Kongo invadiram o programa de televisão da DDT Numa de enviar uma espécie de um recado à direção Eu acho que nós falamos sobre isso Ou pelo menos descobrimos isto E este assunto aqui no Back to Basics Portanto quem segue os programas Está familiarizado com a venda da NOA à Cyber Agent Com a reação do Keno Portanto se não viram este programa Andem para trás na playlist E vão à procura do Back to Basics Onde eu falo especificamente sobre isso Todo o show acabou por ser remarcado Para 6 e 7 de Junho Portanto este vai ser o primeiro Peter Pan de 2 dias E será também o primeiro Peter Pan À porta fechada Pronto que é um bocado na Wrestlemania E vai ter como main eventos no primeiro dia O tal 3x3 da equipa da DDT De Sanchiro Takage Kazusada Iguchi E Tomomitsu Matsunaga Contra os tais invasores da NOA Os Kongo do Keno De Keno Masa Kitamiya E Ao O combate principal Para o dia de 6 Será um Tokyo 2020 Last Man Standing Estes Estes Tokio 2020 Last Man Standing Entre Konosuke Takashita E Yoshihiko Portanto Definitivamente vai ser bizarro No segundo dia Vai ser encabeçado pela luta Pelo Kyo-D Openweight Championship E será a quinta defesa De Masato Tanaka Contra o desafiante Tetsuya Endo Depois quando isto sair Vamos tentar apanhar algumas coisas destes dois dias no Twitch É uma questão de estarem atentos à programação do podcast Quanto aos primeiros shows com o público A Pro Wrestling Bassara foi a primeira a chegar-se à frente A Bassara, para quem não conhece, é uma promotora mais pequena Que esteve ligada à DDT E que há cerca de um ano rompeu essa ligação E começou a correr shows independentes Com outras empresas mais ou menos do mesmo tamanho Como a A666 ou a Pro Wrestling Dove A Bassara anunciou um show para 16 de Junho em Shinjuku Mas eu acho que isso houve uma barraca qualquer Há poucos dias sobre isso Porque o show acabou por ser cancelado Acho que foi problemas com o espaço Eu tentei procurar no Twitter deles mais sobre esta situação Mas é um bocado complicado um gajo estar a ler tweets traduzidos do japonês para inglês Ainda por cima quando não há um calendário claro Mas de certeza absoluta que vamos saber mais sobre isto nas próximas semanas A Big Japan anunciou um show grande para 29 de Agosto em Yokohama A Big Japan foi uma daquelas empresas que no início da quarentena Eles estavam mesmo obrigados a correr shows Mesmo com pessoas Pelo menos até o governo oficialmente banir o público de eventos desportivos Enquanto não era proibido Os gajos correram shows Isso deixou a empresa numa situação financeira difícil E não é só para dizer que custa só à Big Japan Atenção Todas as empresas sofrem com isto Mas especialmente aquelas que não têm uma empresa forte por trás Como a Bushiroad ou a Cyber Agent Que podem bancar as perdas financeiras Tudo o que não faz parte destes dois grupos Acaba por sofrer ainda mais E especialmente a Big Japan Que inclusive foi obrigada a criar um GoFundMe Que é uma plataforma de engaração de fundos Para os fãs poderem fazer doações O objetivo era chegar aos 10 milhões de anos Que é cerca de 83 mil euros Para que a Big Japan não fechasse as portas Outra curiosidade em relação a isto Parece que os próprios lutadores da Big Japan Na altura da quarentena Tinham trabalhos extra para angariar dinheiro E inclusive alguns Tomaram alguns trabalhos como motoristas da Uber Entrega de comida ao domicílio E para mim aquilo que foi a melhor de todas Eles usaram a carrinha da Big Japan Que geralmente é aquela que carrega o ringue E o material para os shows Para iniciar um serviço de mudanças Onde os empregados Eram Mesmo os lutadores da Big Japan O que eu acho formidável Porque imagina que estás em casa na boa Ligas para as mudanças E vem tu o Okabayashi E o Sekimoto A carregar-te ali a memória da sala Muita, muita bom É um bocado Portanto, é triste Ver que os lutadores foram obrigados a isso Mas por outro lado Eu acho incrível O GoFundMe foi um sucesso esmagador Portanto, ele atingiu a marca dos 10 milhões de ienes Em pouco tempo E, portanto, esperemos que as coisas agora melhorem Para a Big Japan Até porque a Big Japan é uma daquelas empresas Que oferece um produto Que mais nenhuma outra empresa no Japão consegue replicar Ou seja, tu tens um deathmatch No main event E antes disso tens um combate mega técnico E mega old school Entre gás, tipo Hideki Suzuki E ao Okabayashi Ou a Daisuke Sekimoto Em que os gás ficam a trabalhar um headlock Durante 10, 15 minutos E fazem aquilo com uma grande precisão E, tipo Lá está É mesmo o Back to Basics No pano entendendo Mas é mesmo combates à Back to Basics E lá está Mais nenhuma outra empresa no Japão Consegue fazer aquilo Que a Big Japan entrega Portanto, ainda bem que as coisas estão a funcionar para eles Quanto ao Japan Sem sombra de dúvida Que a notícia da semana É a remarcação Do Champion Carnival para Setembro Portanto, nós já falámos do Champion Carnival Também aqui no Back to Basics É uma questão de irem ver esse programa Um dos torneios mais esperados de 2020 Tipo, sem sombra de dúvida Resumindo Ele era para ter acontecido no mês de Maio Mas pronto Infelizmente com a coisa do Covid Coisa Infelizmente o pessoal de fora Não vai poder participar nesta edição Portanto, nós tínhamos a estreia Do Davey Boy Smith Jr. E do Lucas Steel A vir de Inglaterra Portanto, vai ter que ficar para outra altura Especialmente o David Boy Smith Jr. Eu queria mesmo ver Mas pronto Cenas Eles ainda não anunciaram as datas Mas acho que é seguro afirmar Que nas próximas semanas Vamos ouvir mais sobre isso Sabemos que vai ser em Setembro E lá está O resto ainda está por anunciar Por mim, desde que me deem o Kentomiar e o Sugiyura Pá, sou um gajo feliz Porque esse era o combate que eu queria mesmo ter visto no Carnival E desde que eles façam esse match Em Setembro Pá, possam, 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 possam E mais uma vez Vamos tentar cobrir o Carnival também No Twitch Para o pessoal que segue a cena Quanto ao que All Japan tem feito Nos últimos meses Têm sido maioritariamente shows À porta fechada Para criar conteúdo Para o serviço de streaming deles O All Japan TV Mais uma vez Têm sido shows à porta fechada E por acaso nós No Back to Basics Também cobrimos O encerrar de portas da Wrestle 1 E isto é interessante Porque no meio disto tudo Eu diria que quem ficou com a melhor parte Da Wrestle 1 Foi a All Japan Ou seja, aquele pessoal jovem Mais promissor Tipo o Shotar Goshino O Yusuke Kodama Ou o Kuma Arashi Que formam os Enfants Terribles Estrearam sem matar na All Japan E têm estado invictos até agora Portanto, tudo indica também Que num futuro próximo Eles vão estar a lutar Por um dos cintos de equipas Talvez o All Asia Já que é um bocado prematuro Eles irem para os World Tag Titles Que se não me engano Os campeões ainda Continuam a ser os Violent Giants Portanto Eu acho que O que faz sentido É eles lutarem Pelos All Asia Tag Belts Pelo menos é isso também Que tudo indica Em relação ao Booking A Noa É quem tirou a vara mais curta No que toca Às notícias Já se falou um bocado Da interação entre o Keno E a DDT Acho que Da Noa Pessoal da Noa A participar no Peter Pan Tirando os Kong Mais uma vez É só mesmo O Maru Fuji De resto Tem sido shows À porta fechada Eles fizeram um TV show No passado dia 24 de Maio Que foi só Singles Matches Que não é muito normal Tanto no Japão Como na Noa Cujo main event Foi o Kaito Kiyomiya Contra um dos Atuais campeões Tag Team René Duperre Que se calhar Alguns de vocês Lembram-se dele Dos tempos que teve Na WWE O segundo show Destes No Hope Que é o nome Desta série De programas Vai acontecer No dia 31 de Maio Que provavelmente Já foi para o ar Este Back to Base Já foi para o ar Quando o show aconteceu E o card É Começando com Uma Ação mais Junior Heavyweight Temos a equipa De Atsushi Kotage E Aji Miyohara Contra Os Membros Junior Dos Kongo Aoi E Nio Esta será a primeira vez Que Kotage E Ohara Trabalham com uma equipa Nos recém formados Full Throttle E especialmente agora Que os Ratels Oficialmente Acabaram É necessário Um abanãozito Ali na cena Junior da Noa Portanto Ambas as equipas Procuram Uma vitória Decisiva Mas eu pessoalmente Não vejo os Full Throttle A perderem Na sua estreia Segundo combate Vamos ter Mohamed Yone Contra Kinya Okada Ou seja Vamos ter O Veterano Contra O Novato Este Será o primeiro Combate Singles Que o Yone Tem em Algum tempo E também Não o vejo A perder Neste match Quer dizer Se bem que O Akada Ganhar Também Não tiraria Mas aqui Mas aqui Contra O Taniguchi Sinceramente Não me cheira Finalmente No main event Desta segunda noite Vamos ter Kaito Kiyomiya Contra Yoshiki Inamura Isto é um bocado Um clash Entre Colegas de classe Portanto Dois Young Lions Criados Pela Noa Eu não gosto Muito de utilizar O termo Young Lion Porque isto é algo Mais Relativo A no Japão Mas Eu vou supor Que a maior parte Das pessoas Que eu vejo Back to Basics Estão mais Familiarizadas Com o New Japan Portanto É os equivalentes Aos Young Lions Mas Da Noa Com o Kaito Obviamente A ter A vantagem Em todos os aspectos O Kaito Era senior Em relação Ao Inamura A carreira Do Kaito Também foi Catapultada Quando ele Ganhou A Global League E depois Tronou-se A cara Da Noa Durante aquele tempo E o Inamura Manteve-se um pouco No meio E no undercard E de certa forma Isto é um bocado O Canoa Precisa Criar novos Gás legítimos Para ocuparem Posições Do midcard Para cima E eles conseguiram Fazer isso Muito bem Com o Kaito E esperemos Que consigam Fazer com o Inamura Já que pelo menos O Inamura Tem os atributos Para isso Não é o todo O mais espetacular Que se vê Mas é um É um strong guy É algo Muito parecido Por exemplo Com O Masa Kitamiya Em que é um gás Que eu não o vejo A ter o belt Mas é um gás Que pode muito bem Ter um belt secundário Ou Criar defesas Filler Para Para o tal campeão Ou então se calhar Estou enganado Se calhar O Inamura É campeão É material Para ser campeão Mas pronto O tempo Dirá O que é certo É que ele tem Atributos Para Para estar Acima Do undercard De certeza Absoluta E pronto Acho que não falta nada Acho que é só isto De notícias Em relação a Ana Kimura Sim eu gostava De ter falado mais Sobre o caso Da Ana Kimura Não só sobre as questões Que levaram à tragédia Mas pronto Eu sobre isso falei Um bocado No último Battle Royale É uma questão De vocês irem ver o vídeo Ele está aqui No Smartdown Eu queria focar-me Mais na carreira dela Nos combates De stack Que ela teve Inclusive Inclusive vou deixar Esses combates Os links para os combates Na descrição Portanto Acredito que muita gente Se calhar ouviu falar Da situação Mas nunca viu combates Completos dela E eu confesso Que sou um desses casos Vi alguns Mas não vi assim Tantos quanto isso Até porque eu já admiti Várias vezes aqui No Back to Basics Que o Joshi É o meu calcanhar De Aquiles Portanto Eu preciso De me preparar Devidamente Para isso E eu também penso Que isto é um tema Que merece Um Back to Basics Inteiramente Dedicado À carreira Da Ana Kimura Portanto Esse está prometido aqui Esse será o tema Aqui do próximo programa Que sairá Entre Entre esta semana E talvez O início da próxima Como disse É necessário Alguma preparação Portanto Não é Pode ser feito Assim às três pancadas Por hoje é tudo Espero que tenham gostado Do programa Deixem as vossas Perguntas Sugestões Comentem sobre Estas notícias E sim Eu sei que eu esqueci De Dragon Gate Pois é Lembro Passou-me completamente Ao lado Portanto Para quem segue Dragon Gate Deixem aí em baixo Na caixa de comentários O que é que eu falhei Deixem também Esse like Do Bufa Sawa Esse subscribe Do Kamikaze E sigam toda a programação Do Smartdown Provavelmente Quando isto sair As coisas caem em Portugal Estão a começar A voltar ao normal Portanto Os ginásios Pelo menos vão abrir No próximo dia 1 de Junho Lojas de atopagens também Isto é Algumas das coisas Que eu sigo Assim mais Mais adentro E outros negócios Também vão começar a abrir No entanto Eu espero que vocês Continuem a tomar As devidas precauções Pessoal Vamos ter cuidado À mesma Ok Porque Temos que combater isto Que é para não haver Uma nova vaga Deste horrível Covid E era horrível Um gajo como Agora na altura do verão Passar o verão Todo em casa Quando ele está na praia A curtir com os amigos E a curtir a vida Enfim Por hoje é tudo Grande abraço a todos Obrigado mais uma vez Por ter entrado desse lado Vocês são uns fofinhos E Até à próxima Tchau